Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o Radis e hoje estamos aqui para falar de uma figura histórica, Peter Mourinho. Fala francês, tem que fazer biquinho, que acho que vai, é um sobrenome francês, a gente faz biquinho. Enfim, esse cara aí, ele é um incrível, em partes um programador incrível, porém é um cara que meio que virou meme na internet, por se tornar um dos maiores mentirosos da indústria dos videojuegos. Pois é, esse cara, ele criou jogos incríveis, que você provavelmente já jogou, ou pelo menos já ouviu falar de algum deles aqui. E nós vamos contar mais ou menos a trajetória desse cara aí, um dos maiores desenvolvedores mais mentirosos do mundo dos jogos, que ao mesmo tempo era um bom desenvolvedor, ele era mentiroso ao mesmo tempo. Hoje vamos falar de Peter Mourinho e das suas promessas que nunca vieram aparecer em alguns jogos que ele fez, que deixa os fãs boladasso. Vamos falar desse tio aqui, então antes de começar já sabe, deixa lá que se inscreve no canal, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Segue-nos lá, Instagram, Twitter, eu tô postando lá quando sai jogo grátis aí, por causa desse nosso período aí, então tô postando lá, tô atualizando as coisas lá. Então se quiser me seguir, vai lá, e eu vou lançar chaves de jogos aí pra quem tentar pegar lá no stories do Instagram no final de semana. Então vai lá, e vamos falar do mentiroso dos juegos. Cara, antes de a gente começar a falar das mentiras desse cara, a gente precisa contar um pouquinho sobre o seu passado. Ele é um cara bem das antigas aí, que começou mais ou menos ali a seu envolvimento com os jogos em 1982, muito tempo atrás já. E ele vendia disquetezinhos com jogos de Atari e Comodoro 64. E assim, né, ele decidiu criar um jogo próprio, um jogo totalmente baseado em texto, que era bem diferente ali do comum, porque era um jogo de simulação. Era um jogo de conseguir gerenciar uma empresa, que levou o nome de Entrepreneur. Esse jogo aí, era tudo por texto devido às limitações gráficas da época, né, e era aquele jogo bem simulação aí, algo que ele gostava muito, e que levou até pros seus próximos jogos, e assim, ele conseguiu um espaço numa revista de games na época, e achou que daria bom. Ele falou, pô, vou fazer o jogo, vou ali, é, pagar pra fazer umas 100 cópias desse jogo, porque eu consegui uma divulgação na revista. É fácil vender jogo, mano, vou ficar famoso aqui na vida. E aí ele fez o jogo, né, e, né, ele criou mais ou menos 100 cópias do jogo, achando que ia conseguir vender pelo menos isso. E adivinhe, ele não vendeu 15 cópias, nem 20. Pois é, o cara vendeu duas cópias. E ele fala numa entrevista que possivelmente uma das cópias quem comprou foi a mãe dele. É sério. E assim, com o pouco sucesso do seu jogo, que ele achou que daria certo, ele abandonou por um tempo a indústria de jogos, foi trabalhar com outra coisa, porém, depois de um tempo, ele retornou, onde ele fundou uma empresa chamada Bullfrog Productions, que tem um logo que eu acho que alguns já devem conhecer aí, isso em 1987. E o cara, ele era um bom desenvolvedor, ele tinha um talento bem nato como desenvolvedor, e já era um bom mentiroso até em potencial. Porque ele simplesmente entrou em contato com uma empresa que criava um jogo chamado Droid 2. E ele falou pra essa empresa o seguinte, nós somos bons programadores, nós queremos pegar o seu jogo que era do Comodoro, e vamos portar ele pro Amiga, vamos levar ele pro Amiga. Deu essa lábia pra empresa, a empresa desenvolvedora desse jogo acatou, e não é que os caras desenvolveram o jogo certinho pro Amiga? E isso daí foi ali mais ou menos alavancada pra ele criar o seu primeiro jogo ali, o único, original, pro Amiga, que foi o maior sucesso dele, talvez, da vida toda. Não, um dos maiores sucessos da vida toda. Sim, esse cara aí, ele simplesmente conseguiu pegar esse jogo pra poder fazer um port, sem ter um portfólio nenhum de jogos no seu currículo, e aí, né, depois disso ele começou a desenvolver o seu próprio jogo, que era um jogo simulador de Deus, que sempre nos seus jogos tem esse negócio de bem e mal, essa oposição ali de bem e mal, bem definida nos seus games, e isso já começou com o seu primeiro grande sucesso, que foi o Populous. Cara, esse jogo fez um sucesso absurdo. Pra você ter noção, ele vendeu 4 milhões de cópias, a gente tá falando disso aqui há 20 e poucos anos atrás, 4 milhões de cópias naquela época era muita coisa. Hoje, cara, poucos jogos conseguem essa marca aí de vendas. E Populous conseguiu, simplesmente porque ele era um jogo muito original do que a galera tava acostumada. Ele era um jogo que tinha um mapa mundi, mas esse mapa mundi era dividido em pequenas seções, e que você era basicamente o deus que tinha seus seguidores, e você tinha que melhorar ali o mundo pra você conseguir ter mais seguidores, né, fiéis ali a você, e você tinha que derrotar o outro deus ali e os seus seguidores. Então, era uma definição de um deus do bem, um deus do mal, e eles tinham que lutar por seguidores. O jogo era bem inovadorzinho na época, você podia, tipo, customizar o terreno dele, construções, as coisas, e explica o sucesso dele. Realmente era um jogo legal, bom pra caramba. E definiu muito coisas do que viriam ser esses gêneros mais meio que sandbox da vida. Assim, esse jogo, ele foi publicado pela EA, acabou fazendo o Molineux se tornar o vice-presidente da empresa. Sério, EA EA, consequentemente, comprou a Bufrog. Não parando por aí, Molineux lançou o aclamadíssimo e conhecidíssimo Dungeon Keeper. Esse jogo que também tem aquela definição mais ou menos de bem de mal, aqui você jogava com os monstros, montava sua fortaleza do mal, que era constantemente atacada por heróis. Então, você se defendia de heróis, era bem versus mal de novo. Mas esse jogo foi um sucesso absurdo. Um dos primeiros jogos de defesa, você defender como uma espécie de dungeon defender, que foi estrondoso. E é engraçado que, hoje em dia, a EA acabou com esse jogo no mobile. Mas ele lançou simplesmente esse jogo e meteu o pé da EA. Dizem que ele teve umas tretas com a EA e tal durante o desenvolvimento, tanto que o Dungeon Keeper foi terminado com ele em casa. Ele tava em casa, não tava nem indo nos escritórios aí, não queria que ele fosse no escritório. E ele terminou o Dungeon Keeper em casa. E assim, ele fundou a Lionhead Studios, que foi comprada pela Microsoft depois, vocês talvez conheçam esse estúdio aí. E aí ele criou mais um simulador aí, que ganhou vários prêmios, que foi o Black & White, que tinha a mesma pegada, mais ou menos, do seu primeiro jogo, o Populous. E, né, o cara sabia fazer jogo, o cara tinha um bom conhecimento de programação, tinha boas ideias. E aí, né, acabou até com a Microsoft comprando aí o estúdio. Inclusive, antes da Microsoft comprar o estúdio, ele já tinha feito o aclamadíssimo, e que eu acho que é a sua obra mais conhecida, talvez, Fable. Que esse jogo era sensacional. Mano, Fable tinha basicamente muito o que um RPG precisava ter. Um personagem que ia crescendo, né, dentro do jogo. Você poderia casar, pegar NPCs, tipo, NPCs mesmo, tava andando na rua ali, você podia pegar, se ele não fosse um NPC de história principal, assim, casar, construir família. Você tinha toda, também, aquela relação de bem e mal que Fable tem. Ações ali que você podia, por exemplo, tocar o terror na cidade, mas você se tornava uma pessoa malvada, e sua afeição mudava, você criava chifres, velho. Era uma parada bem sinistra, Fable. Tanto que, depois da compra, a Microsoft continuou, junto com ele, desenvolvendo o Fable. Ele desenvolveu o Fable 2. Em 2012, ele fez o Fable Heroes, e o Fable The Journey. E, assim, ele saiu da Lionhead, que fundou um outro estúdio agora, chamado 22 Cans. Ou 22 Cans, 22 Cans, sei lá, velho. Enfim, 22 Cans, na veia. E, nesse estúdio, ele criou o conhecidíssimo, ou mais ou menos conhecido, Godos, que é outro jogo de simulação de Deus aí, que deu o que falar negativamente. E é agora que nós vamos entrar aqui nas mentiras desse cara. Deu pra saber mais ou menos qual é a história dele? O cara é um bom desenvolvedor, mas ele é um excelente mentiroso. Ou nem tão excelente assim. Enfim, ele pegou a fama de hypar tudo o que ele tava fazendo, qualquer jogo que ele começava a fazer, ele colocava a hype lá em cima, prometia um monte de coisas, e chegava na hora, ele não conseguia cumprir essas expectativas, né? E simplesmente não fazia aquilo que ele prometia. Aconteceu isso com o primeiro Fable, e muitos dizem que era o seguinte, o Fable que ele prometia era um jogo incrível, perto do Fable original. Só que o Fable original já era incrível. Era bem estranho essas coisas, e muita gente fala que é porque ele é muito sonhador, ele prometia as coisas, e depois que via que não podia cumprir, outros simplesmente o chamam de mentiroso mesmo, pra trazer a galera a cair na lábia dele. Eu não sei, porque muitas coisas que foram prometidas em Fable vieram no Fable 2, então eu não sei se foi sonho que ele só conseguiu realizar depois, mas não é essa a única mentira dele. Mas enfim, o cara meio que virou um meme por causa disso, criaram um Twitter dele na época aí, que dava ideias de conceitos de jogos totalmente absurdos, prometendo umas coisas aleatórias, bem zoando ele mesmo. E, pra, tipo, pra lembrar uma coisa bem mentirosa que esse cara participou, eu preciso falar dele aqui, que foi o maior beijo da história, o Project Natal, o Kinect. Vocês lembram daquela propaganda que tinha do Kinect, que não era nada daquilo, o Kinect? Então, tinha na propaganda do Kinect, um personagem que era um garotinho, que a mulher conversava com ele, e tipo, o garotinho parecia ter uma inteligência artificial, super avançada, era com bagulho de Black Mirror, tá ligado? E hoje, nem os assistentes de celular fazem isso. E, cara, quando você vê isso, você ficava falando, cara, o futuro chegou, mano. E adivinha, é, ele tava por trás desse projeto, que era chamado do Menininho Milo. E esse projeto nunca, nunca viu a luz do sol, e era um beijão, velho, porque o Kinect não conseguia fazer nada disso ainda. E aí veio a grande polêmica de todas, que era o What's Inside the Cube. Eu lembro que na época, isso meio que mexia na internet, era um experimento social que esse cara fez por celulares, em que tinha um cubo enorme, e as pessoas iam, esse cubo era dividido mundialmente, com todo mundo que baixasse o jogo, e tinha cubo menor, e você tinha que ir quebrando. Até você quebrar o cubo todo ali, conseguir cifrar o finalzinho do cubo, que de acordo com o Molyneux, ia mudar a vida de quem descobrisse. Não mudou. Não mudou a vida de quem descobriu, eu já vou adiantar pra você. O menino que descobriu isso, cara, ele ficou bem em choque na hora, e ali na resposta falava, sua vida vai mudar, e dava um e-mail, pra ele poder enviar. E era o e-mail da empresa, do Molyneux, que era a Chuchu Ken. E é assim, Chuchu Ken. É meio engraçado pronunciar isso. E assim, ele foi, entrou em contato com o cara, recebeu muito bem o ganhador do What's Inside the Cube, e a promessa que ia mudar a vida dele, era basicamente qual? Ele ia ganhar parte dos lucros do jogo Godus, que ia sair dele, que vocês já devem ter visto aí, jogado no celular esse jogo, e ele ia ganhar um deus com o nome dele no multiplayer. O jogo ia ter um multiplayer, né, e você poderia escolher deuses, e um dos deuses teria um nome desse cara do Inside the Cube. Ou seja, a vida dele ia mudar mais ou menos isso. Ele ia ganhar um dinheiro, dependendo de quanto o jogo faturasse, dizem que é 1%, o que é bastante, se a empresa ganhar um milhão, por exemplo, já é uma grana aí, que o cara vai ganhar, e ainda ia ter o nome dele no jogo, né. A empresa foi todo atencioso com ele, levou ele, trouxe ele pra assinar um contrato disso, só que no contrato falava que a empresa não tinha prazo de tempo, ou não podia ser apressada no tempo, pra entregar esses prêmios pra ele. E essa parte do contrato foi levada bem a sério. O cara assinou, o jogo saiu, porém, o Godus teve muito problema de desenvolvimento. Foi absurdo, foi animal isso aqui, velho. Primeiro que, depois que ele assinou o contrato, a empresa começou a cada vez falar menos, comunicava muito com ele por e-mail, né, e começou a falar menos com ele, ele começou a mandar e-mail perguntando, né, e eles começaram simplesmente a ignorar o cara, e foram passando tempos, 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 e o cara nunca ganhou o prêmio que ele foi prometido que ia mudar a vida dele, né. E o Godus foi um show de horror no seu desenvolvimento. Primeiro, cara, que tipo assim, ele arrecadou 800 mil dólares no Kickstarter, né, que também prometia ser um jogo simulador de Deus, que ia ser um sucessor espiritual do seu populus, e teria muita coisa, inovação, o jogo ia sair pra mobile também, mas que o foco dele era total no PC, era o que Molino falava. E bem, né, Godus saiu, isso foi o quê? 2013. 2013. Entra na Steam, você vai ver que o jogo ainda está em acesso antecipado. Sete anos, o jogo não saiu ainda. E tipo, o cara falou que o jogo ia ser foco nos PCs e tal, e não foi, cara. Muitos ex-desenvolvedores, inclusive, falam que o jogo foi focado no mobile desde o seu início, e até hoje, os updates, o foco do jogo é no mobile. Porque o mobile dá muito mais dinheiro, o jogo foi lançado no mobile com microtransações, que aí, né, acabava trazendo mais dinheiro para a empresa. E aí, eles começaram a deixar o PC de lado. Tanto que hoje, cara, se eu for ver nos comentários lá na Steam, é comentário que o jogo foi abandonado. De fato, ele foi. Ele foi abandonado, não tem mais update sequer, e está naquele Ilexis eterno. Nunca vai sair do Ilexis, pelo visto. E você, o que mais vê, é pessoas que apoiaram o projeto frustradas, com raiva, querendo dinheiro de volta, porque não se cumpriu as promessas. Ia ser focado para a galera do PC, não ia deixar o Android, isso ia ser uma coisa secundária que eles falavam. E não foi, se tornou totalmente ao contrário. Segundo, ia ter modo multiplayer. E aqui entra o caso do ganhador do What's the Cube. O cara ia ter o nome dele ali no multiplayer. Porém, não aconteceu, o jogo não teve multiplayer lançado, que ia ser lançado depois, até hoje. Então, o cara nunca teve o nome dele dentro do jogo como um deus. É, olha que legal, véi. E, né, até depois, o próprio Monyo falou que realmente teve problemas, que talvez não vá lançar realmente o multiplayer. Então, enganou o cara na trochuda mesmo. E, altas mentiras, véi. O cara já tinha fama de Fable, de falar mentira, que eu vou falar as mentiras do Fable, que virou meme. E teve esse caso do Godos aí, que até hoje perdura, e que o jogo está abandonado. Inclusive, ele anunciou um outro projeto que não deveria fazer, devia terminar o jogo. Cara, o Fable, ele já era um jogo excelente. Só que, se você for ver as promessas do primeiro Fable, ela deixava o Fable que saiu original bem abaixo do que era, criando uma hype desnecessária. Ele podia prometer menos, né, e trazer coisa extra, se pudesse, que acho que ia ser melhor, do que prometer muito e trazer pouco. E, eis uma das coisas que o Fable prometia que virou meme. Tipo, uma das coisas que falavam no Fable é que ele teria uma semente, você poderia plantar uma árvore e conforme você ia jogando, seu personagem ia crescendo, né, no fato do Fable acontece isso, o personagem começa criança, vai crescendo, essa, essa árvore que ele ia plantar, ela ia crescendo junto, velho, então ia se transformar numa árvore no final, maneiro. Isso nunca apareceu no jogo, virou até meme e tanto que eles fizeram uma zoeira numa quest do Fable 2 com isso, mas não trouxe. E teve outras coisas que foram muito prometidas no primeiro Fable e só foram levadas no segundo. E é por isso que muita gente fala que ele sonhou muito com o Fable, não conseguiu atender as expectativas e só conseguiu fazer isso no Fable 2. Mas a gente descobriu que não foi só em Fable, né, vários jogos, ele teve isso, o próprio Black White e o Godus aqui que eu falei, que foram promessas, promessas e só mentira atrás de mentira. Outra coisa que falava que ia ter no Fable 1 que ia ter multiplayer e não teve, e aí só teve no 2 depois de um update que foi lançado no multiplayer. Falava também que você poderia ter filhos e não podia, você podia casar, mas não podia ter filhos. Você podia ter um companheiro e um animal de estimação, você poderia ter uma orientação sexual, escolher sua orientação sexual. Tudo isso só apareceu lá no Fable 2. Nada disso teve no primeiro Fable e foi aí onde surgiu o meme do cara. O cara prometeu mais uma pá de coisa no Fable 2 que não apareceu no jogo e por aí vai, o cara só fez, só inventou mentira. Esse é o caso do Peter Mourinho. Hoje ele tá fazendo um jogo ainda, o The Trial, que eu não sei como é que se trata esse projeto, provavelmente vai ser outra treta aí. Nessa sua empresa abandonou o Godos que era o seu desenvolvimento mais recente e você pode ver que pela história o cara tem boas ideias, ele conseguiu produzir bons jogos, é um bom desenvolvedor, é um bom game designer, mas ele peca muito na questão de conseguir gerenciar as coisas. Ele não sabe gerenciar muito bem os seus projetos, ele promete muita coisa achando que vai conseguir entregar e não entrega nada e se passa por um dos maiores mentirosos da indústria. A aula de hoje é essa, pessoal. Moral da história, não prometa coisas que você não pode cumprir. Prometa menos e entregue mais. Supera a expectativa, é a melhor coisa que tem. Hades também é cultura.